Mais uma vez aqui no município de Tenório, aqui na sede da prefeitura, com o prefeito Avilásio e ao lado dele também o ex-prefeito aqui, Denilton, que está aqui presente. Né, Denilton? Você que está aqui visitando a prefeitura e recordando os bons tempos áudios da sua época de prefeito. Mas, Avilásio, com relação à chuva, graças a Deus, os céus parecem que estão começando a dar bons sinais. E quais são as iniciativas para já olhar para o homem do campo com relação ao abastecimento d'água aqui em Tenório, prefeito? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Denilton, né? Companheiro que vai entrar muito aqui na prefeitura, o João Lácio está chegando aqui, sentado aqui na cadeira, que sempre foi dele. Para a gente é uma alegria muito grande, né? São Pedro abriu as portas e para nós que esperávamos. Tinha uma previsão de um ano muito ruim, mas para a gente, graças a Deus, já começou... Não caiu tanto no ano passado, mas já começou a cair aí a torno de 80, 90 meninos. Para a gente já é uma alegria enorme, porque eu mesmo já estava na previsão de parar todos os picos dos açudes do município. Porque aí na sexta-feira eu estive na açude posse, onde foi reformado pelo governo Ricardo Coutinho, e lá bastante água, muito pouca. Então eu já estava já chamando o secretariado aqui para dizer, vamos começar a tirar os pipas do município dos açudes, porque senão realmente não fica sem água. Muito bem, prefeito. O município de Tenório se notabilizou há pouco tempo por ser um dos poucos municípios que tem as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com relação aos servidores, folha de pagamento continua em dia ainda, prefeito? Graças a Deus, é um compromisso que desde Denilto e nós que substituímos Denilto, temos um compromisso normal de ser manter essa folha em dia. Sempre nós pagamos no dia 30 do mês, que nós temos até o dia 5, mas sempre nós pagamos no dia 30. E para dar um orgulho, porque eu acho que o funcionário é obrigado a pagar. E se nós temos como gestor, teremos que realmente manter esse dia e continuar pagando, porque é um direito do funcionário. Prefeito, e com relação à Câmara, como é que está o relacionamento? A Câmara, inclusive, mudou agora a mesa diretora, né? Parece bien, 2015, 2016, com o vereador José Vânio, presidente da Casa. Como está sendo o relacionamento entre esses dois poderes aqui em Tenório? Graças a Deus, foi um relacionamento que, como eu fui vereador dois mandatos, Denilto sabe disso, nós temos um relacionamento muito grande e cada dia que se passa nós estamos ainda aumentando. Nós temos hoje sete vereadores na Casa, que faz base do governo. Inclusive, tivemos umas contas do prefeito, desde o prefeito Denilto, foi aprovado sexta-feira, seta a zero. Realmente, mostra um sinal que estamos unidos, mostra um sinal que Tenório quer ver só crescer, só mostrar a realidade que nós temos dentro desse município. E, apesar de nós terem sete vereadores, já estamos articulando, já conversei com um essa semana para tirar para o primeiro suprento a assumir. Se Deus quiser, agora em março, nós vamos tirar um vereador para o primeiro suprento a assumir, porque essa é a questão, é a administração, é o jogo político que se manda dentro do município. E, então, nós não temos briga, nós só temos união aqui dentro do município. Muito bem, estamos aqui com duas lideranças aqui, que é o ex-prefeito Denilto e o prefeito Avilágio, o atual prefeito Avilágio. E, aproveitando a presença de Denilto e também do prefeito Avilágio, uma reivindicação ao governador Ricardo Coutinho, para que ele traga mais ações ainda, destine mais ações ainda do governo de Estado aqui para Tenório. É, aqui na frente de Denilto, no terceiro ano de governo, Denilto passou seus 8 anos, ele sabe muito bem que foi o governador que mais trabalhou por esse município. Inclusive, essa semana, acabei de receber duas ligações de celular, e ele querendo vir a Tenório novamente, né, agora o assunto próximo, sua reforma, e com as ações importantes para o município de Tenório. E nós temos um compromisso, eu e o Ricardo, o Ricardo sabe disso, o nosso compromisso é fiel, apesar de eu ser do PSDB, mas eu votei em Ricardo, ele votou, briguemos e estamos aqui firmes com o Ricardo. Na hora que for para ser, na hora que o Ricardo estiver, nós estamos do lado do Ricardo, e sempre cobrando razão. O Ricardo sabe muito bem quem é Avilágio, quem é Denilto, e nós sempre, por ser impossível, dentro do acordo da administração do governo do Estado, chegou a azar para o município e nós estamos cobrando mais. Não é cobrando, é reivindicando, porque o Ricardo não é cobra, nós só faz pedir e ele faz.